O trabalho do Rio de Janeiro suspendeu o jogo entre Palmeiras e Flamengo. A partida seria realizada amanhã em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O juiz Felipe Olmo determinou a suspensão do jogo a fim de garantir a integridade física e a manutenção da saúde dos empregados do Flamengo. Quem descumprir a decisão terá que pagar 2 milhões de reais. O órgão acatou o pedido dos sindiclubes, o Sindicato dos Funcionários de Clubes do Rio, que entrou na Justiça com uma ação civil pública. Ele pedia o adiamento da partida até que os jogadores do Flamengo cumpram a quarentena determinada pelas autoridades da saúde. Ainda cabe recurso. O surto de Covid-19 aconteceu durante a passagem do time pelo Equador em dois jogos pela Libertadores. 33 funcionários da equipe rubro-negra estão com a doença. 19 deles são jogadores. Esta semana, a CBF divulgou um resumo dos testes PCR entre os jogadores e técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Dos quase 4 mil exames realizados nas 10 primeiras rodadas, 51 pessoas apresentaram a Covid-19. Taxa de 1,3% de positividade para a doença. Corinthians, Vasco e Goiás já tiveram o surto. Ontem foi a vez do Fluminense. Pelo menos nove jogadores têm o novo coronavírus, de acordo com o último exame realizado. Assim, eles vão desfalcar o time na partida contra o Coritiba na próxima segunda-feira.